Aqui da Paulista, no ato de ditadura nunca mais, aqui ó, São Paulo, que vai caminhar possivelmente até Aqui as companheiras, aqui ó, assim né, pegando assinado, vacinado aqui pelo Lula Livre Aqui ó, aqui do MASP, em São Paulo, ato de ditadura nunca mais, puxado pela frente do povo sem medo Hoje o PT soltou uma nota em apoio ao ato, né, então ele vai caminhar possivelmente até a rua da tutória Boa noite Avenida Paulista, tem povo sem medo aqui Vamos ocupar a Avenida, pra gente dar início a esse ato de hoje Um ato que é, em defesa dos nossos direitos Um ato que é, em defesa da democracia Quase 32 anos após um tempo sombrio da história do Brasil Um tempo em que corpos foram assassinados Em que as vozes foram caladas Em que os direitos foram tolidos Em que vidas foram sentadas Aqui estamos nós Gerações que se encontram Mais uma vez nas ruas Pra defender A democracia Pra defender As liberdades democráticas Pra defender Os nossos direitos Que estão Sob risco De um governo Autoritário Um governo Que foi eleito Mas que não respeita A história desse povo brasileiro Um governo Que foi eleito Mas que não Respeita O povo E por isso O nosso ato Em defesa Da democracia E contra O governo Bolsonaro É um ato Em defesa Da educação E contra O governo Bolsonaro Em defesa Das mulheres Dos LGBTs Dos negros E negras E contra O governo Bolsonaro E todos E todas Aquelas E aqueles Que atacam Os nossos direitos E que não Respeitam A história Que foi construída A base De muito suor E sangue E que nos permitiu No dia de hoje Estarmos aqui Reunidos Nos manifestando Por isso O ato de hoje É um ato Muito importante E nós queremos Começar Pedindo uma salva De palmas Para aqueles E aquelas Que aqui estão Hoje E que estiveram Vídeas Na ditadura militar Nesse país Aos familiares Que perderam Lutadores Na ditadura militar A aqueles Que até Os dias de hoje Sequer sabem Aonde estão Os corpos Dos seus filhos Dos seus pais Dos seus avós Obrigado Pela presença De vocês A luta Pela democracia É um compromisso De todas As gerações Vivas Nesse país Que querem Um mundo melhor Que querem Liberdade Que querem Igualdade E acima de tudo Justiça social Por isso Nós queremos Começar Aqui Nesse momento Pedindo Para usar O microfone Fazer uso Da palavra E passar um recado A todos e todas Que aqui estão Uma querida Companheira Valiosa Uma querida Mulher Que foi Vítima Da ditadura Militar E foi Ex-ministra De política Para mulheres Eleonora Minicucci Uma salva De palmas Seja bem-vinda Três minutinhos Aqui Pode ser Boa noite A todas E a todos Que estão Aqui Na Avenida Paulista E especial A nossa Querida Natália Que representa Uma geração Combativa Destemida E guerreira Nas lutas Sociais E na luta Pela democracia Eu tenho A honra De trazer No meu corpo E na minha vida As dores E o sangue De ter sido Torturada Na ditadura De 64 Por que honra? Porque eu Sobrevivi Para contar O que Foi a ditadura O que O que é A tortura O que É o Assassinato Eu Mesma Sou Testimunha Do Assassinato De Luiz Eduardo Da Rocha Merlino No Pau de Arara E eu Na cadeira Do dragão Na Rua Tutóia Na Obam Agora Depois de Três anos Com uma filha De um ano E dez meses Eu retomo A vida Com a mesma Determinação E a mesma Vontade E a mesma Alegria Que Me fez Quando jovem E toda A minha Geração Lutar Contra A ditadura Pelas Democracias Pelas Justiças Sociais Naquela Época Isto Não Nos Tirou Da luta E eu Dou um Testimunho Da importância Do protagonismo Das mulheres Em todas As lutas Sociais E revolucionárias Do nosso País Nós Mulheres Somos 52% Da população E mãe Da outra Metade Então nós Não somos Minoria Nós somos Estruturante Dessa Relação Perversa Do capitalismo Do patriarcado E da escravidão E da escravidão No nosso País Pois é isso Eu Homenageio Todos os meus E as minhas Companheiras Que foram Assassinadas E desaparecidas Políticas E desaparecidos E com muita Indignação Mas com muita Vontade Eu digo Esse aí Não me Representa Não nos Representa Não representa A minha Geração Esse aí Que ao votar No impeachment No golpe Que tirou A primeira Mulher Eleita E reeleita Com 54 milhões De votos Para a presidenta Do país Dedicou o voto Dele Ao maior Torturador Desse país O Ustra E eu sei O que significa Isso Eu sei muito bem O que significa Ter sido torturada Pelo Ustra É abominável Mas também É abominável Como que ele Chegou lá Pelos Fake news Então Esse ato Aqui É uma Manifestação De Repúdio A todas Estas Manifestações Que ele Lá em Brasília Tem feito A favor Da ditadura Dizendo Que não houve Tortura Que não houve Assassinato Que não tem Desaparecido Político E nós Estamos aqui Para mostrar A ele Que houve sim E que Ditadura E tortura Nunca mais Nesse país Nunca mais Nesse país E nós Precisamos Contar a história E contar a história Na Avenida Paulista É um ato De coragem E esse ato Aqui é um ato De coragem Em defesa De todos Os direitos humanos Não é só Do companheiro Fernando Santa Cruz E de sua família Que foi Cruelmente Barbaramente Desrespeitada Na sua dor Por ele Mas a toda Uma geração Então eu deixo Para vocês Uma palavra Única A democracia É preciosa Nós precisamos Dela E eu termino Saudando Os companheiros E companheiras Do MTST E vamos A luta Vamos A luta E não Saiamos Das ruas Porque é na rua Que nós vamos mudar Esta ditadura Que querem plantar Com o nome De neofascismo Um abraço enorme Para cada um E cada uma De vocês Aqui está O povo Sem medo Sem medo De lutar Aqui está O povo Sem medo Sem medo De lutar Aqui está O povo Sem medo Sem medo De lutar Aqui está Obrigado ministra Pelas suas palavras Chamar agora também Para fazer Passar uma breve mensagem Aqui para nós Um companheiro Que vai falar em nome Da comissão De anistiados Da ditadura O companheiro Stan Stanislaw Boa noite Boa noite Povo sem medo Boa noite Frente Brasil Popular Boa noite Pessoal PT PCdoB É essa A ideia Que nós estamos Colocando Na unidade Dos trabalhadores Pela vida Pela paz Tortura Nunca mais Esse é um momento Importante Que os trabalhadores Estão desafiados A fazer A contar A sua história E não permitir Que o Bolsonaro E as suas milícias Contem a história Que é Iverídica Nós queremos A nossa história A verdadeira história A história Dos trabalhadores Que na luta Que na luta Conquistaram O direito De se manifestar Nas greves De 68 Em contagem Osasco Nas greves De São Paulo São Bernardo São Bernardo São Bernardo São Bernardo São Bernardo Nas greves Que deram Um passo decisivo Na construção Da democracia Eu quero dizer O quanto é importante Nesse momento Onde o direito Dos trabalhadores E dos anistiados Estão sendo tirados Eu venho aqui Em nome da ANAP Do Fórum Da AMA Do pessoal De Santos De Paulínia Nós Anistiados Que tivemos Na luta Que fomos presos Que também Fomos torturados Como a Eleonora Colocou Também Estivemos No DOPS Também Estivemos Na OBAM Passamos O horror É isso Que essa juventude Tem que entender Eu acho que Está compreendendo Porque estamos aqui Dizendo Que nós Vamos Junto Construir Uma unidade Para enfrentar Esse governo E dizer o seguinte É uma luta De unidade Se é uma luta De unidade Então nós Queremos saber Quem matou Quem matou Quem matou Marielle Queremos Lula livre Esse é o processo Democrático Essa é a luta Que nós temos que fazer Pela democracia Nesse país Contar a história Que nós Construímos Essa história Não pode ser Apagada Essa história Nós vamos Levá-la Adiante Vamos derrotar Esse governo Mas agora Nós vamos derrotar Com paciência Vamos unir As centrais Os partidos Todos Que estão Contra esse governo Numa unidade Forte Para avançar Para dizer Ditadura Nunca mais 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 Lula livre Marielle Vive Queria aqui Anunciar a presença Que muito nos honra De um querido Companheiro Que não Quer fazer uso da palavra Mas que deve ser Devidamente Registrada Aqui a sua presença Paulo Vanuc Que é membro Da comissão Armes de direitos Humanos E que Foi o ministro De direitos Humanos Que propôs A comissão Da verdade Um passo Importante Na luta Por justiça Nesse país Obrigado Pela presença Vanuc Obrigada Por sua luta Tamo junto E seguindo Aqui Nas falas Você Lula livre Pedir pra Fazer um rápido uso Do microfone Passar um breve recado Companheiro Raimundo Bonfim Que é da Frente Brasil Popular E da Central de Movimentos Populares Uma sala de paulas Boa noite Companheiros Companheiras São acréscimo também Os companheiros E as companheiras Do comitê Pela liberdade Das três companheiras Presa E do companheiro Também pediram Que a gente Traga uma mensagem Aqui nesse momento Tão importante Porque não se trata Só Do aumento Da escalada Autoritária Se trata também Da repressão E da criminalização Dos movimentos sociais Não é por outra razão Que hoje Há 41 dias A companheira Angélica A companheira Dinalva O companheiro Sidney E a companheira Janice Mais conhecido como Preta Cineastra Cantora Atriz E que estava apresentando O Boletim Lula Livre Estão detrás das grades Simplesmente por lutar por moradia Essa é uma situação gravíssima Que nós todos precisamos Estar unidos nesse momento Nesse sentido Eu queria complementar A Frente Povo Sem Medo Nas pessoas da companheira Natalia E do companheiro Josué Por esse importante ato Nesse momento Nós não Podemos dar trégua Porque Esse governo Tem duas linhas fundamentais Que nós precisamos combater A primeira Essa visceral autoritarismo Do presidente Bolsonaro Que é necessário A gente dá um basta Mas não é só o viés autoritário É também Um governo Ultra neoliberal Que pretende Entrar todos os nossos recursos naturais Destruir os nossos direitos Entragar nossa soberania E atacar nossa democracia Portanto Vamos levantar nossas vozes Os nossos gritos Contra a criminalização Dos movimentos sociais Contra a repressão Dos movimentos sociais Em defesa da democracia E das liberdades Mas também Por um Estado Que consiga Investir No desenvolvimento Econômico e social Do nosso país Portanto Marielle Vive Lula livre Preta livre Todos os trabalhadores E trabalhadoras desse país Livre Num país democrático E com direitos sociais A resistência Companheiros e companheiras Valeu Raimundo Valeu Raimundo Seguindo aqui Queria pedir para fazer Usa o microfone Também uma sala de palmas O companheiro Wagner Freitas Presidente Nacional Da CUT Central Única Dos trabalhadores Natália Boa noite Boa noite Companheirada Primeiro que eu queria Dizer do orgulho enorme Da CUT Fazer parte Da povo Sem medo E eu queria Dar boa noite Para esse povo Sem medo Sem medo De lutar Aqui presente E Lula livre Lula livre Lula livre Bom Nós havíamos dito Que a eleição Do Bolsonaro Era uma farsa Primeira vez Que nós falamos Isso Foi num fórum nosso Foi uma farsa A eleição Do Bolsonaro Agora está comprovado O Lula É preso Político E agora está comprovado E não é nem opinião Só nossa agora Agora é denúncia Da imprensa internacional Que ele está preso Por ser preso político E agora O povo brasileiro Está prestando atenção E está vendo O que que fascismo Pode fazer Com a população Para quem foi torturado Preso na ditadura Como a Eleonor O Paulo O Stanislaw E tantos outros que falaram Estão aqui apresentando A todos Já sabem O povo está passando Por essa experiência De saber como que é A segregação Como que é A falta da democracia Como que é A violência Contra os movimentos sociais Fundamentalmente Contra quem luta E esse ato Está aqui Para denunciar isso Mas eu quero dizer Claramente Para todos Que estão nos ouvindo aqui Quem acha Que a voz Do povo brasileiro Está calado Está enganado Nós estamos aqui Na luta Continuamos lutando Dia 13 Tem mais luta Nós estamos Construindo de novo No Brasil Fizemos uma greve geral Temos que construir outra Para fazer um enfrentamento Contra esse governo Bolsonaro E a expressão Da ditadura No Brasil É a prisão Do presidente Lula Ele está preso Porque era candidato A presidente da república E ia ganhar a eleição E tem que ser solto A bandeira Lula livre Unifica Todos aqueles Que lutam Pela democracia No Brasil A apuração De Marielle Tem que ser feita Ela continua Foi assassinada E ninguém apurou E essa luta Junta Toda a esquerda brasileira Parabéns Para o nosso ato E vamos continuar lutando Porque a luta é no branco Valeu Wagner Querendo ser Que também está aqui Entre nós Rogério Sottili